A violência doméstica não é crime público. O governo do Timor-Leste promulgou a Lei nº 7.2010 contra a violência doméstica. A lei não vai fazer a violência de direito contra a NICAB, a minha parceira e a membro da família Rússia. A lei não vai fazer a violência doméstica. Pesquisa a demografia na saúde foi na Lei nº 8.2010 contra a NICAB, 38% do feto, experiência de violência física, sexual e emocional. A lei não vai fazer a violência doméstica. A violência doméstica é a violência privada. A violência doméstica é o crime. A MACD pela ajuda não prevê violência doméstica. A ação agora. Seita que é uma rúne para se conhece, vítima da violência doméstica. A toque é a PNTL líder comunitário. Que é difícil procurá-lo e a itania distrito. Belemos, contato, Organização Assistência Social, Hanessan Focupers, e o número do telefone é 3321-534. Dala e Datã, o número do telefone é 3321-534. Belemos, contato, Boa Organização, Nebefo, Assistência Legal da Vítima Cira, Organização Afela, e o número do telefone, Hitu-Hitu, Tolu-Hat, Walu-Hat, Ru-Hat. Vítima Cira se reta em direito na proteção. Criminoso, violência doméstica, se reta em castigo. Se reta, ida, ida, calou ação. Itabela prevê na violência doméstica. E é ita em uma, não é ita em comunidade. E é ita em comunidade.